E antes de começar esse vídeo eu tenho um assunto muito sério pra falar com vocês Se você não vive embaixo de uma pedra, você com certeza ouviu falar sobre crise no país recentemente Mas sabe uma área que não foi afetada? A área da tecnologia Sim, ela só cresce e a ascensão da tecnologia, principalmente aqui no Brasil É lógico, no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil é realmente considerável Então é óbvio que depois que eu falei isso, você quer estar preparado para entrar no mercado de trabalho Não malandro, vou te contar um segredinho A ESPM tem um novo curso que prepara você para atuar com tecnologia em qualquer empresa Nas diversas áreas de comunicação, games e dos negócios digitais É o curso de sistemas da informação em comunicação e gestão da ESPM É um curso inovador no mercado, com 80% das aulas em laboratórios com padrão internacional Preparação para certificações, mentoring com executivos e trilhas de especialização Então pra você que curte inovação, tecnologia, games, aplicativos Você é o cara que vive conectado, você compartilha tudo, seu smartphone está sempre perto de você Esse é o seu curso Mas aí, quais são os pilares do curso de sistemas da informação em comunicação e gestão da ESPM? Tema da informação Desenvolvimento de apps Empreendedorismo digital, ou seja, startups Tecnologias inovadoras Sim, o Alandro, a gente está falando tipo de realidade virtual, tá ligado? Big Data e Game Management Ou seja, você vai poder trilhar o caminho do gerenciamento de games Ou de aplicativos web e mobile E também toda a parte de Digital Business Intelligence A meta é formar profissionais com conhecimento de tecnologia Mas principalmente voltado pra aplicação de soluções tecnológicas Só algumas áreas que você vai poder atuar com esse curso Empresas de conteúdo digital Agências de comunicação Empresas de tecnologia Indústria de games Startups E malandro, por aí vai E a estrutura dos caras é séria De fazer inveja Eles contam com dois laboratórios de nível internacional Com bolsas de vidro E tudo o que for necessário Pra que você lide o tempo inteiro com tecnologia Uma ludoteca Que é um espaço exclusivamente desenvolvido Pra você trabalhar em cima do desenvolvimento de jogos Ou da gamificação da empresa Que é uma grande tendência do mercado Uma sala completamente tecnológica E até mesmo um game lab Um espaço pra pesquisa e experimentação lúdica Por meio de jogos Então é o seguinte Se você gostou Se você quer se preparar realmente pra trabalhar Na área de tecnologia E eu realmente recomendo É uma área maravilhosa As inscrições estão abertas Tem um link aí no topo da descrição A prova é no dia 19 do 6 Então não perde tempo O site é www.espm.br Barra Tec T E C H Tec Beleza? Clica no link Que tá aí no topo da descrição Que lá você vai ter um monte de informação Inclusive tem um vídeo do Fênix Lá ficou uma gracinha Gente Vocês não tem noção E vem se preparar pra um mercado que tá realmente crescendo muito Que tem um potencial absurdo Manos Enfim Espero que tenham gostado E agora Vamos pra essa gameplay Igual do rato não calibrado Do Rack Ó o outro Ó o outro Fairliner Já começou Ah não Pegou Pegou aqui Pegou aqui Boa 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 Você dançava essa porra aí pra ti? O que? Foi dançava Ainda dança É ridículo O rato Mas imagina que eu ia na cozinha pegar água Aí eu ia assim Que nem esse moleque que tá andando Eu ia daquele jeito Tá 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 Só pesquisar a Freestep aí moleque Freestep queridos Ou Psy Rebolation Se não achar Isso é old hein velho Isso é muito old E a Aninha tem cara de ficar Tentando com esse Eu ia pras baladinhas Eu ia pras baladinhas com calça militar Camiseta preta Ou regata Nossa regata preta Eu fui muito regata preta Calça militar E um gorro E o óculos escuro Nossa que coisa indica Tchau Usava na roda hein velho E dançava Rebolation Socorro Não levava tiro não? Nada Era todo mundo assim O maluco fazia isso Era Deus na baladinha Não levava tiro não? Assim Era Deus Era Deus Olha o maluco dançou Rebolation Eu tive a época do break mano Na época do break Eu tive pra caralho Me fudia pra caralho Você dançou break? Falava cara no chão Não Eu até aprendi Tava no mesmo esquema de você de Psy E ia mandar munho de vento Raspava a cara no chão Não 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 Mandava com os braços Tudo ralado 10 segundos O break eu nunca tive as moral não O máximo que eu consegui Foi o Rebolation Aqui no meu colégio Acho que eu tava sexto ou sete Vira tipo um câncer mano No intervalo Ficava todo mundo fazia rodinha Ficava tentando dançar frente É não No meu colégio Tipo Tinha muita gente no meu colégio Era muito lotado Aí tinha uma galerinha do break A galerinha do break era a galerinha estranha Aí todo mundo ficava meio distante Isso era A galera do break era a galera da hora A galerinha estranha ficava brincando de Ficava jogando xadrez no intervalo Ah é Tinha isso também Tinha galerinha estranha que jogava magic também Drizio o cara aqui Caralho Deitei 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 Cuidadininha Vou jogar granada Sai dele 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 Dei ninguém Ah mais um que eu derrubei Não vou finalizar Sai 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 Caralho Eu perdi a granada Ai a valquíria ta aqui na direita Filha da puta Não A valquíria salvou dois malucos que eu derrubei Só tem a valquíria Outra é doc? Não Ai ai piranha Levei Levei Nossa Mas só foi na cabeça Ah é bem que a gente podia ir rankeado Eu te pergunto uma coisa O cara é doc? Por que ele não te levantou Eu derrubei ele Ele tava com medo de você matar ele de novo Acho que ele ia tentar Fazer o strafe até sair da sua milha e levantar Por que a gente não vai rankeado? Show Porque não O Kenshin tem O Kenshin falou que jogava médico no recreio Ele é o nível mais estranho dos estranhos Mais estranho que ele só os dos bots Eu acho que a gente devia ir rankeado Sabe o que é pior? Todo mundo Porque assim Eu mentia Que eu não era nerd na escola Então os moleque jogando magic Aí todo mundo Ah os moleque jogando magic Jogando jogo de cartinha Mano eu ficava morrendo de vontade Sentar lá pra jogar com os moleque Adoro magic Eu acho um tesão No meu colégio os caras eram idiotas Eles jogavam Yu-Gi-Oh Mas não jogavam do jeito normal Ficavam batendo cartinha com Yu-Gi-Oh Bater carta de Yu-Gi-Oh É sacanagem Pior que na minha também Eu tinha as cartinhas do Yu-Gi-Oh Que os caras ficavam batendo Tinha um cara de morrer O meu sonho era fazer igual no desenho lá mano Os moleque ficavam batendo cartinha Em vez de brincar de... Porra hoje em dia Hoje é o dia que eu teria dinheiro Eu não tenho mais saco pro bagulho Tá ligado? Parei de fortalecida Esses dias eu tava vendo um torneio de Pokémon Trading card Porra louco pra caralho Aí meu sobrinho Não meus amigos estão com cartinha também Estão colecionando Não sei o que Aí levei um like no... Ainda que a gente perde o tesão mano Aí eu falei Caralho que da hora Esses amigos estão jogando Então eu falei Porra vamo lá que eu vou te dar um deck Não sei o que Aí deu o deck pra ele Aí eles não jogam com as regras Eles tipo... O Pokémon que eles pegam eles descem Então o deck montado é uma merda Quanto é que tal o deck? Eu paguei... É baratinho mano Acho que é 16, 18 reais um deck Que bom do novo carregador Nossa barato mesmo É tranquilão Na minha época era 30 reais Era pesadíssimo comprar um desses Aí mano... Porra eu comprava aqueles decks de Yu-Gi-Oh Que era 100 reais Aí... O que? O... Qual deck ou o... Primeiro deck de Yu-Gi-Oh Quando saiu o desenho Aí saiu o deck de Yu-Gi-Oh Cara era 100 reais Então é... Eu nunca tive o original A gente tinha... A gente tinha o da banquinha Show E... É então Aquele da banquinha que vinha no bagulhinho de papel Que a gente jogava por... Podia trocar por prêmio Se viesse umas paradinhas Ah não é possível mano Esse cara aí tá me tirando Ele quer muito morrer Nossa... Que bocão de deserto moleque Esse cara deu um tiro de Ashe Sério mano Foda-se Caralho Sério que sou uma... Ah morri C4 do lado da minha Estouraram a minha C4 Foi eu Desculpa Tava irritado já mano Trocou tiro com os caras duas horas E não matei os filha da puta Tem um fuze ali O ratão De shield O ratão Estou colocando o plus em algum lugar A ele Eles precisam ter ido com 12 filha da punta Ai Eles precisam ter ido com 12 filha da punta O cara não morreu mano Tinha que ter ido de 12 mano O filho da puta não morreu velho Ah Nossa Pra mim ele tava de costa Nossa que bugado O rato Na minha escola É caminhadubo mano Fazer 3D Ratão na minha escola Os moleque, os primeiros moleque que compraram o deck de jogo, eu comprei o original, tá ligado? Aí eu fui lá e comprei falso, e os moleque não deixaram eu jogar com eles, falando que não, que não podiam jogar porque tinha falso. Aí eu fiz todo mundo da escola comprar falso. Aí todo mundo que tinha falso jogava junto, tá ligado? E os caras que tinham original não podiam jogar com ninguém. Foda-se. O original era muito caro, mano. Mas era muito bonita, você lembra das cartinhas? Era, brilhosa, né? Vinha com o terreninho e tal. Porra, eu sempre fico faltando a perna direita, a parte de baixo direita do exódio pra eu completar de original, mano. Nunca achei essa porra. Não tinha um deck que tinha um exódio? Tinha que ser por pack. É, eu pegava por pack. Nossa, mas por pack é muita loucura de fazer, mano. É que na banquinha lá eu só vendia muito anão, né? Eu nunca tive dinheiro pra essas porra, não. Eu preferia comprar um jogo de Playstation no Camelon. Eu não tinha videogame, eu não gostava muito de videogame. Eu lembro, uma vez o meu pai resolveu me dar uma mesada, né? É, era 10 reais, mano. 10 reais é uma mesada, velho. 10 reais é 3 jogos de Play 1. Eu nunca tive mesada, tipo, de chegar eu vou te dar um dinheiro fixo todo mês. Tipo, eu pedi a escola pra minha mãe e ela me dava, mas eu nunca teve um dinheiro fixo. Então, o meu fixo era só isso, 10 reais assim, eu gastava o que eu queria. Eu não tinha lanche na escola. Pô, ratão, mas 10 conto, 10 conto era 3 joguinhos de Play 1, hein? Não, mano, 10 conto naquela época era muita grata, mano. Não, na minha época já era, eu ia lá na Pagé. A Pagé aqui no centro de São Paulo era, mano, nossa. É, porque é samba, né, mano? É samba, né, mano? Caralho, ela me fodeu aqui, mano. Aqui, mano, em Nova Iguaçu, ainda é descoberta. Tem cara lá fora aí, tem cara marotando, né? Tem. Corre aí, mas eu não consegui. Vem carregar. Ó o cara aí, ó o cara aí, ó o cara aí, dando a volta aí, dando a volta aí em vocês. Boa, rapa, caralho, boa time. Pô, já ganhamos. Ó o hack! Ó o hack! Deixa eu ver, deixa eu ver, ratão. Ah, ratão, tu tá de... Não, mano, era o cara que tava lá fora. Não, denuncia, denuncia, denuncia. É o cara que tava lá fora, velho, ué. Pô, você ia ligar que se os quatro caras do time denunciarem, ele tomou banho de 48 horas, né? Faz sinal, mané. Caralho, é do time, sério? Ridículo isso. Caralho, não, da hora. Do time eu acho da hora, mano. Se for do time eu acho da hora, né, mano? É justo, mano? O time perceber que o cara tá de hack e banir. É, o time percebe, aí o cara vai pra análise. Coloca no ratão aí, vamos ver. Vamos testar com o ratão, vai, vai. Já coloquei aqui, coloca aí. Maru, vai, vai. Vai por causa que eu...